É ver aquele doido lá, velho, foi que viagem... Meu irmão, eu não acredito não, doido! Diga aí, cara! Que Deus foi sorte agora, velho! Por quê? Porque esqueci minha arma de matar viado em casa. E daqui eu não erro, ó! Pô! Pra cabeça! Que um dia extra, meu irmão! Cheguei agora no Rio de Janeiro! Que aí, qual foi? Você perdeu ele mais não, velho? Ô, velho! Eu fico dobra só de manhã, pô! Você é maluco! Vai rodar mototaques agora também? Claro, velho! Vou pegar mototaques da manhã, mas de manhã eu faço a refrigeragem, tá entendendo? E de tarde eu pego pra fazer mototaques e dá mais dinheiro, pô! É! O barril é ficar parado, né? Tem que fazer o... Tem que fazer o corre e meio, né? Faz o pior que a gente leva aqui é sem movimento, pô! Não tem ninguém pra... Uma hora dessa aqui, cabra? Toda hora passa a gente ainda trabalhar, velho! Não tem ninguém! A gente já fica lá na paralela, pô! Você é maluco! Vai ficar cheio, Dúlio! Mas lá também tem os mototaques também... Os caras direto com misaprenta, Dúlio! Não, pô! O pior é que o movimento é muito fraco, pô! Tá entendendo que não vai ficar... Na suavidade mesmo, Alírio! O movimento aqui é bom, tá ligado? Olha como... Se ligue! Eu não viajo muito pra ficar aqui não, pô! Aqui eu acho o movimento muito fraco, pô! Aqui não é fraco não, velho! Opa! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Opa! E aí eles aceitam a corrida, hein! Eu aceito! Espera aí o cara falou, vem comer aqui, pô! Aqui é a facilidade! Não precisa brigadão! Ei! Não precisa brigadão! Vi de Maceio aqui e ele tá ligado na sua vida mesmo, tá ligado? Tá beleza! Aí, tá ligado? A gente pegou, fez um negócio lá... Oxe, que desgraça foi essa! Esse bicho é doido, é pra ele? É, ele é morto, que desgraça! O que? Vai brincar aqui? Vai morrer, velho! Ele não vai tá manjando! Tá vindo que eu cheguei comigo? Tá vindo que eu falei aqui com você? Eu vi, ele é maluquinho! Olha, ele vai tirar, ele vai tirar aí que eu manjava! Porra é essa, velho? Você vai sentar corrida por quê, velho? Você é maluco da cabeça, velho? Você é maluco, velho? Que suavidade é essa, velho? Você me chamou pra corrida e não vai, velho? Estupou da desgraça, eu pedi! A gente já não era morto, rapaz! Você explicou? Eu falei na corrida! Você explicou? E você é o quê, desgraça? Você tá vendo o quê aqui? Um carro acidente! E a remota? Também! É o que eu falei pra vocês também? Tá vendo o que eu falei pra vocês? Olha, velho! Não tem essa morte no seu cu! Eu vou com ele agora! Vai com ele não, pera aí! A minha é mais confortável! Ai, cara! Que desgraça, velho! Vai embora, velho! Deixa eu te ligar pra ele agora! Pera aí! Você me chama pra corrida e não vai pra corrida, velho! Ah, não! Tá vendo que eu falei com você que a minha morte é mais confortável por que eu não fiz na minha, pô? Pô, cara! Eu não rendi na nuca, velho! Mas ele não vai com você, não! Ele vai comigo! Eu vou correr à toa! Eu vou correr! Eu vou correr à toa até lá! Ah, velho! Eu não sei, velho! Eu não sei qual é que você deve me levar! Vai, gente, é minha, pô! Não, mano! Venha na minha aqui, rapaz! É aqui, rapaz! É aqui, rapaz! É aqui, rapaz! É aqui, rapaz! Pera, desgraça! Pera, desgraça! Pera, desgraça! Pera, desgraça! Olha! Aqui, ó! Vai tapar o ímpar! Eu ia te atrasar! Eu quero ir pra vir lá, rapaz! Vai, então! Ímpar! Pá! E me espera que eu vou buscar a morte ali, pô! Aí, eu só lentei a cara que desgrava! Pera, que esse bicho atrasa a hora da pô! Olha! Agora, você me toma uma dívida, você correu! E aí, eu ia te desgraça! 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 Tá ligado? Olha, velho! Não me estresse não é que eu tô atrasando! Tá com ele! Vai tomar medo do seu cú aí, porque eu tô atrasando aqui já! Proveço! Vem, rapazão! Cheguei! Demorei, mas cheguei! Vamos! Vamo! Eu tô aqui de caixinha! É! Eu vou te desgraça! Vamo! Vai com ele! Você não escolheu ele? Não, ele vai morrer! Não tem medo não! Já tem um cliente ali já! Vem, rapazão! Vamo! Vamo com ele! É só porque eu tô atrasado mesmo! Vamo lá de cá pra não se... Vem, vem atrás pode, velho! Vamo logo aí! Ei, porra! Olha que parada! Vamo aqui de caixinha! 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 O que é que você quer agora? Eu quero a bicicleta! Você não vai me dar não? Bora! Me der! Me der! Me der! Me der! Me der a capacete aí! A capacete também? Desgraça! Bora! A lua! 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 Eu não pergunto a você! Eu moro atrás do seu saco? Por que? Bora me der! Bora! Bora mesmo! Bora! Lada! Deixa o colete aí! Bora, você bota! Colete também! Sim! Bora, bota as vistas! Desculpa, desculpa! Bora, bota as fodas vistas! Bora! Bora! Posso ir? Posso ir? Para! Para! Que desgraçante! Vou ligar pra comungou aqui, velho! Diga aí, velho! Diga aí, velho! E aí, homem das vegas! Comungou! O homem... Aquele homem me levou... Pode me abscreta, velho! Vem aqui me buscar na moral mesmo, velho! O cara te roubou, pois, velho! E o sacana! Quando eu digo, pra que tanta ganância? Pra que querer levar todo mundo? Tá chegando hoje, já tá querendo levar todo mundo? Vou te buscar aí, velho! Se fuder, velho! Se fuder, velho! É malpena! É malpena! Desfiagem desses caras! Pegou o seu biquíni? Bota eles aí! Eu quero um mototaque aí pra... Poxa, me respeita! Eu quero um mototaque pra vir também! Pronto! Bora! É uma comida! Pelo negócio lá... O desgraçou! Saiu uma mala da boca! Aí já tá sem freio, porra! Bora, meu irmão! Cê tá... Cê tá viajando... Qual foi esse ônibus? Olá! Qual foi? Eu queria lavar um carro aí, aí! Quanto é a lavagem? Quer lavar como, é? De fora, como é? Cê explica aí que eu não sei ainda não, né? 20 reais pra comprar! Tá barato? É, velho! Um pecinho, baratinho! Como é o nome de lavareta aí? Ponto certo! Ponto certo! Se chegar no ponto errado, eu erro, né? Porque o ponto certo é aqui! É, o ponto certo é aqui! 20 e conto, 30 e rio aí, a lavagem é ponta! Grau completo! Se quiser, recomendar pros seus amigos! Como é que você manda um amigo vir passar, como é que ele chega? Rapaz, ele pega logo! Qualquer búzul, final de linha, de Aguaripe! Lava Jato, ponto certo! Logo do ponto! Pronto! De onde? Lá embaixo é ponto errado! 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 Galera! Chega aqui no Lava Jato, ponto certo! Tamo aqui, parceira! Aqui o preço é mil grau! Só aqui que é bom! A gente ia deixar o Instagram dos caras aqui embaixo! Chega aí! Os caras aqui! Os caras aqui! Os caras aqui! Isso! Vai ser rápido! Viu aí? Não! Tô passando!